O caso mais enigmático do canal Nordeste é Vida O homem e jovem que aparece do nada em uma determinada região Estava há 19 dias na chuva e no sol Hoje já fazem 23 dias que ele está no mesmo lugar Sem sair para lugar nenhum Debaixo de um sol de 40 graus E quando chove ele também fica no mesmo lugar Pedimos para você que compartilhe essa história Para que possamos encontrar a família dele Preste atenção em cada detalhe Ele hoje fala muitas coisas Preste atenção e compartilhe Para que essa história, quem sabe, tenha um final feliz Quem sabe esse homem jovem não tenha uma família À procura dele em algum lugar E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida Obrigado a todos vocês pelo carinho E de cara eu já convido você, seguidor Você, seguidor, que compartilhe Nos seus grupos, nos grupos de escola Gente, é muito sério essa reportagem Que se trata do nosso amigo aí Que não sabemos o nome de fato Não sabemos da identidade, cidade, família E hoje gente, 23 dias no mesmo lugar Até respondendo a um amigo aí que fez um comentário Não, parece, parece encenação Parece coisa montada, né? Parece coisa montada, mas não é, gente É verídico Eu até peço, gente Que se porventura O grande número De pessoas que nos assistem E podem assistir esse vídeo Vá ali no canal do Marcondes Marques E colocar a arroba ali Do Marcondes Marques Ele vai perceber Que inucidade alerta Inucidade alerta, gente Então assim, é uma coisa muito misteriosa É que nem cai, gente Vamos dizer que É uma história muito diferente Muito diferente mesmo, gente Porque é que nem cai um eclipse Num lugar, sabe? Eu comparo isso sim, gente Porque, de fato É normal Nas cidades grandes Ter esse tipo de pessoas Aglomerado A gente não pode falar De mendigo A gente não pode nem caracterizar Dar uma característica Para essa situação E A gente pedimos Isso Que você Coloca a arroba Do Cidade Alerta Tá conversando, Alisó Tá conversando, tô vendo A gente precisa trazer, gente É notoriedade Porque a gente não sabe Isso traz preocupação Para a comunidade Porque Às vezes Quando você sabe De quem se trata Você ajuda Mas Quando você não Você não conhece a pessoa As pessoas ficam Até Preocupadas Né, Betinho? É O que é que você acha, Betinho? O que é que você tem a passar Para o telespectador Nesse exato momento? Então, pessoal É Como o Edivan já disse aqui, né É um mistério É uma incógnita Aí dentro do primeiro vídeo Aí Um enigma, né? É Um enigma aí Que a gente precisa desvendar Ninguém sabe De onde ele veio É Quem ele é Né Na verdade A população aqui Tá ajudando Da maneira que pode Mas Fica aquela apreensão, né? Sem saber É O que aconteceu Para ele chegar a esse ponto Né, Edivan? Que eu acredito Que não foi Algo tão simples Que levou a ele A chegar a esse ponto E Também Hoje nós vamos pagar Aqui uma dívida Né, Edivan? Que nós É, Edivan Que nós tinha feito Aí no último vídeo Aí Que vai ser muito legal Eu acredito Que Quem tiver assistindo O vídeo aí Ficar até o final Vai gostar muito Que a gente vai poder Interagir com ele Melhor de perto Ali Né Vamos ver se ele Como é que ele tá Se ele vai aceitar também Vamos ver se ele vai aceitar Né O lanche aí Que Edivan trouxe aí A pizza que prometeu E eu acho que vai ser Muito bom A gente se aproximar mais dele Para tentar E hoje Ele tá sem óculos E sem o chapéu Sem óculos E sem o chapéu Hoje tá melhor Então observe Assim Na fisionomia Eu quero agradecer Ao Betinho do Sertão Que a gente teve conhecimento Através De Betinho do Sertão E contou a história Para a gente E se propôs A fazer essa reportagem E De certa forma Gente Pode ser muito tranquilo Ou Pode ser Um risco Um risco sim A gente vê muita gente Preocupada Muitos falam Edivan É perigoso Que tenha cuidado Exato Ivan Olha onde você Vai estar se metendo Porque realmente A gente não sabe Aí muitos comentários Rapaz Esse rapaz São opiniões Esse rapaz É um rapaz rico Olha só Onde vai nossa imaginação Então gente Realmente Essa história É um enigma O que nós queremos descobrir É a verdade Que ninguém sabe até hoje E a família dele Compartilhar muito o vídeo Para que Quem sabe a família Não reconhece Igual os seguidores Deixem seus comentários Muitas opiniões diferentes Isso mesmo É para isso que nós estamos aqui Para esclarecer alguma coisa E descobrir As origens desse rapaz Porque Ninguém merece viver desse jeito Além de A gente sabe que é perigoso É Edivan Mas nós também somos seres humanos Exatamente Mas pior é para os vizinhos aqui Que estão cuidando Estão tendo contato diariamente Levando comida Às vezes levar até remédio Quando eles sentem Então é o mínimo Que nós podemos fazer Eu sei que muitas pessoas Se preocupam com a gente Tem que cuidar Mas nós temos que fazer isso Gente É a nossa missão E não tem como fugir dela não Nós estamos aqui Querendo fazer alguma coisa por ele Não é interesse em nada Ele pode ser milionário Pode ser trilionário O importante é a gente Saber a origem dele E que a família Venha resgatar ele Porque nenhum ser humano Merece viver desse jeito Ele está lá O sol quente Está rachando ali O dia inteiro 23 dias 23 dias Gente Quando nós fizemos a reportagem Está há 19 dias Hoje já faz 23 dias No mesmo lugar Impressionante No mesmo lugar Impressionante E a gente até pensou Será se ele vai estar lá ainda Né amor Exatamente Mas está no mesmo lugarzinho E o pessoal aí pedindo Para a gente voltar E trazer notícia dele E infelizmente gente O vídeo precisa ser Mais alcançado Por isso que eu entro Na reportagem Falando gente Você que é amigo da gente Que gosta do nosso trabalho Eu peço que vocês Compartilhem Para os grupos de escola Para os grupos da família Vamos fazer dessa história A gente precisa ser feito De uma novela Sabe aquela novela Que o pessoal Né Nossa O que é que vai acontecer Precisa gente A gente precisa Colocar na mente de vocês Que pode Tem que ser uma novela Para ganhar repercussão Eu acredito Que se a gente Conseguir um vídeo De um milhão Não é possível Que entre um milhão De pessoas Não tem um parente dele Não tem um parente Que consiga Aí reconhecer E hoje vai ser melhor De identificar ele Por isso gente Por isso Hoje está melhor Né Então gente A gente vai montar lá Vamos cear com ele Viu Vamos lá Vamos lanchar mais ele ali Ele está esperando Ele está ansioso Por essa pizza Ele está falando Com o pessoal aí Sério mesmo E a minha pizza E a minha pizza Coca-Cola Nós tossemos Então Eu acho que Vamos deixar ele bem A vontade Não deixa ele comer Mas dá a vontade dele E preste muita atenção Ele quando a gente falou Ele disse Ele Correu lágrima Dos olhos dele ainda Ele disse assim Quem é que não queria Uma coisa boa dessa Isso mesmo Então ele disse Eu sempre quis Sempre foi meu sonho Então Eu acho que vai ser Muito emocionante A gente ver esse momento Ali com ele Vamos lá gente Pois é pessoal A gente recebeu Muita mensagem Quero saber a notícia dele E mensagem também Vocês vão comer a pizza Com ele Quando E vamos lá gente Vamos ver se ele Se ele aceita Olha a pizza Bonita gente Olha Vé Betinho Será que vai aceitar É porque Tem calabresa Aí no meio Pode ser que ele Porque ele é vegetariano Ele não vai comer Não a carne não Se for só de queijo Ele é vegetariano Ele é vegetariano Não vai ficar caladinho Mas vamos ver Qual que é a dele É vamos ver É mesmo É por isso que eu tinha Dito a tua Traga de mussarela Que ele não Vamos cá nela Mas vamos ver Talvez Vamos lá Vamos ver Bora ver Ei gente Eu disse Você vai comer a pizza À vontade Eu quero ver você comendo Então vai ser muito Muito legal Ver esse momento Isso mesmo Então vamos lá Mendes Mendes Ele dá lá assim E aí meu amigo Mendes Eu fiz uma manobra de skate No carro Que eu fiquei besta Eu sou querendo meus bichos não Vai pra lá E capotou o carro E tá de lanceira Aí ele pulou E pulou fora Eu abri e pulou Minas Esse véu Olha como ele tá sorrindo Gente Aí ele veio assim Eu só queria isso aqui Sabe o que ele disse Se tu não fala pra eu não bater Eu ia atropelar Tu e os bichos todinho Ei Olha só cara Não veio só a pizza não Veio um bolo também Pra nós comer junto Mas você aqui E aí É uma torta Tu já comeu essa torta? Já Essa aqui é a esposa dele Essa é boa Essa é a esposa dele Essa é alta E arrasa E tu gosta? Todos os programas Aquele passo a repasse Tu viu o passo a repasse Aí não sabia a resposta Vai levar a torta na cara Isso Eles fazem isso aqui No programa deles Eu sou a esposa dele Viu? E eu que trouxe o bolo A torta Essa é a minha esposa Tá suculenta Tá Você vai experimentar Bota aqui Betinho Segura aqui A cadeira é pra colocar em cima Minha cadeira é aqui Que eu me esqueci Aqui ó Vamos aqui Bota aqui ó Mateusão Tá na outra cadeirinha Lá lá Mateusão É pega outra aqui Fica mais confortável É pra colocar em cima Ô Mendes Boa O que era que nós tínhamos prometido pra você? Já cumpriu né? Não, não, não Eu vou nem falar Eu vou falar Eu vou ficar falando besteira Fala besteira não Você é um cara inteligente Viu Mendes Deu pra perceber que você é um cara muito inteligente Eu tava até conversando com ele aqui Eu conversei com o pessoal até Mais cedo eu tava conversando com o pessoal Tem um senhor aí Tudo bem Foi prometido pra você Foi prometido pra você Uma pizza Ô Mendes Inclusive Inclusive até fiz aniversário né? Você fez aniversário? Sim Que dia? Eu fiz Completei ano já Você completou ano? Sim Mendes Esse simbolo aqui Isso aqui Isso aqui que quem tá dando já é Deus né? Que tá patrocinando É ou não é? É Deus É Deus Porque ele não se esquece dos filhos dele né não? É né não? É Tá vendo aí rapaz É igual assim O senhor tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos ao senhor né? Rapaz Você vê que é surpreendente né? É surpreendente Eu não vou mentir Eu te abenço Ô Mendes Esse sotaque de Recife cara É igual Deus não deixa o filho dele desamparado nunca né? Quando você pensa que ele tá lá jogado, largado né? No dia certo ele exalta Verdade viu? É Ele exalta E quando você pensa em vez que não foi exaltado E ele bota na maneira né? Aqui né? Vou pegar uma cadeira aqui Que eu tô lá Que eu tô lá Que eu tô aqui Que ele se agrada Meu Deus do céu Não é só pra uma cadeira paródia Mas tá bom Não é pra você sentar não Ninguém se irrite né? Ninguém se irrite com as coisas que ele faz né? É Isso mesmo E quando pensa que não tá exaltado Ele bota até na televisão né? Porque eles que a televisão é cadeia pra doido né? Prender a pessoa na telinha daquela né? Porque a telinha na verdade é um portal A telinha é um portal Que é o portal dos magos que abriam né? Aí dizia que tinha só um mago mestre Mentira Os outros magos estavam tudo ó Ocultos Ele tinha ido na estrada uma vez que eu dizia O mago tá ali Ninguém me dizia Mas eu senti que tava lá né? Eu disse eu vou só comprar um milho Eu disse ó É um milhão né? De pessoas pra atrapalhar você conversar com um daquele né? E o poder dele? Tu acha que eu ia pra ver um mago de qualquer jeito? Eu era besta? Eu passava já era direto batido O mago tá ali ó Eu nem sei o que aqui é Eu quero tá esperando Eu tô aqui Eu passei perto Passei perto Ele sentiu né não? Ele opa Passou aí de novo ó Não quer me ver né? Já viu que tá em vergonha E aí tá pronto pra comer a pizza? Tu é inteligente né Mendes? Tá pronto? Pronto Mas então Muito bom Abra aí Pode começar né? Abra aí que é toda sua né Mendes? Você gosta de pizza? Eu gosto de pizza Olha que ela tá bonita né? Tá muito boa essa Tá bonita? Tá Faz quanto tempo que você tinha comido uma pizza? Tá bonita e suculenta Que é melhor né? Faz quanto tempo? E saudável né? Faz quanto tempo? Isso daí o cara não vai nem dar um problema na barriga É verdade viu? É Rapaz eu não trouxe um Faz quanto tempo Mendes? Que você comeu uma pizza? Faz tempo Hã? Faz tempo Mas hoje você vai me matar a vontade E a Coca-Cola que você prometeu também Isso mesmo E não é a zero não viu? Tu falou que a zero é ruim né? Verdade viu Mendes? Vamos servir Obrigado Ô Betinho Come também Betinho E tá temperado ó Temperadinho rapaz Vamos servir ele aqui Primeiro Tá bom? A Coca bem geladinha Mendes Ó Muito bem Tá geladinha? Tá Ó Mendes Essa pizza na realidade Foi uma missão Foi assim Uma missão muito grande Pra gente A gente confessa que essa pizza não tá quente Mas por quê? A nossa cidade gente só faz pizza à noite Eu acho que em toda cidade né? É à noite É só à noite gente Então É Tive que comprar essa pizza ontem à noite Né? Pra trazer pro Mendes Né? E Guardou bem conservadinha né? Isso mesmo Né? Tá bom? Quer que você faça da pizza? Ah tá com borda Eu sempre queria comer uma de borda essa Rapaz Ô Mendes Tá parecendo até que é uma pizza hunt Eu conversando com algumas pessoas Mendes Ouviu Mendes Eu queria que você preste atenção aqui Nas minhas falas Pra gente conversar aqui sabe? Eu conversando com algumas pessoas Né? E as pessoas É Sentiu no seu sotaque Sentiu no seu sotaque Você conhece Recife? A cidade não existe Hã? A cidade não existe Não existe não? Recife? Quando eu saí uma vez do lugar lá Me disseram que Recife Quer dizer A Recife Tá Recife Quer dizer O que tá dentro do lugar Isso Você é muito Tu é muito inteligente Tu estudou até que série Mendes? Eu me fico bem Você se formou? Fez faculdade já? Fez Você já fez faculdade? De que? O professor dizia A gente tá na faculdade Tá te ensinando aqui Eu era um professor de tudo De universidade E tu ensinando a eles? Vou pegar aqui um pedaço de pizza Pô Ensinando a eles É você ensinando a eles? É a música do Legião Na escola até o professor com ele Aprendeu Pegar um pedaço de pizza É que põe grávida aqui Mendes E você fez faculdade de que Mendes? Não pode sentir desejo nenhum E decorar não Eu fiz faculdade de ciências É Medicina Medicina? Eu queria há 5 anos que dizem Medicina É Mas ciências é medicina Entendeu? Porque ciência não escuta o corpo humano Sim Na sétima série Você já faz o corpo humano É É Sério Mas não Perdeu eu consegui né Tá geladinha a coca? Eu meio tô feliz Tá aqui Mas é de Ivan E Mendes hoje Realizando o sonho dele Aqui Que ele disse né Que tinha Esse desejo E o corpo humano Sabe o que é? Hã? Quando eles pegam O corpo de um ser humano Eles sabem É meio a meio assim ó Hã? Um falecido já né Aí vão examinar Lado a lado Aí começam a examinar tudo É complicado Examinam tudo O IML né O IML O IML não O Ah Não É um médico cirurgião né Um médico Sim Médico É Obstrata né Obstrata 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 Ele trata do Do corpo do ser humano né Obstrata Ele trata da doença do corpo A doença do corpo Não vem lá de dentro Para fora Isso mesmo É um obstrata Na realidade você dá aula Para a gente A gente também está sabendo isso E nem sabe quem esse médico Está vendo Deus me revelou até agora Porque Deus é o médico Dos médicos né Ele que faz A maior cirurgia Melhor né Pois ele faz Olha aí gente Vocês queriam ver o médico Até que coisas da gente Que dizem assim Isso aí eu não perdoo Isso aí eu não consigo Soberar Eu não vou esquecer Ele faz Mas tem coisas que Você já perdoou Muitas vezes Mendes Eu acho que sem perdão A gente não vive né A gente tem que perdoar né O pecador Deus ama o pecador né Mas não ama o pecado Ele aborrece o pecado Ninguém sabe isso Que ele aborrece o pecado Ele aborrece o pecado Sabe por que Ele deu mais Pecou Toma mais Aí a pessoa Ah adorei Ele nem está ligando O que Ele está dando Mas ele está te lascando Não é não É Ele está dando O que tu pecou Não é o que tu acertou Não O que tu acertou Ele Tá bom Não quero mais Depois quando eu quiser Eu passo outro acerto Né Já acertou Pra que ficar Estragando né O acerto Entendeu Acertou Acertou Né Verdade É igual o acertou É ele Errou é o satanás É verdade Na vida da gente Ele quer você acertando Ele quer você acertando Ele logo cedo Entendeu Outra história Que ele dá um tapinha Na criança A criança chora Ô Mendes Deixa eu fazer Uma pergunta Pra você 23 dias Que você está Aqui nesse Nesse lugar Aqui Você vem de onde Mendes Você tem Alguma recordação Vem de Deus Eu fui Até Vem de Deus Você vem de que Nesse lugar Qual cidade Do inferno Que eu não vim Mas eu vim de Deus Não, mas eu quero saber Você poderia responder Essa pergunta Eu vim do Oriente Médio Do Oriente Médio É, do Oriente Médio Eu sou do Oriente Médio Do Oriente Médio E eu sou o caçulinho da família Você é o caçulinho da família Você tem quantos irmãos? É muitos ou? Muitos Quantos? Quantos? São membros do corpo Né Hã? São membros Mas não os pede Tem Você lembra do nome Do seu pai? Hã? Hã? Você poderia falar? Nome não, sim, mano É o Degrejo dos Mãos, meu pai Degrejo dos Mãos? É o líder É o líder É o Degrejo dos Mãos Ele é caminhoneiro Ele era caminhoneiro Mas como é que é o nome dele? Mas, rapaz, isso não é difícil Olha o negócio de carreta ali, ó Também tem o negócio de carreta Que eu sou do trabalho Hã? Tudo que eu acho de carreta Eu transformei em alguma coisa Até Meu pai Meu pai tinha carreta Da qual que eu mais gostava Uma carreta Não é Acho que era uma Mercedes, é Uma Mercedes? É, quadrada vermelha Até antes dele falecer Eu vi uma Kombi Ele tinha uma Kombi lá com ele Da Volkswagen Você já tem cabelo branco também Igual eu também Igual a Edifã Cheio Mas você parece ser novo É Seu rosto parece ser novo 44 44? Dá tua idade, amor 44, nós temos Olha, a mesma idade Tô de 44 Tô de 44 Tô de 45 Tô é de 79 E você? Tô de 79 Tô de que ano? 80 80 Eu sou um ano mais velho Mas eu também gosto de sertanejo Eu sou um rock'n'roll sertanejo E gosto de música religiosa Rock'n'roll religioso Até o cara E eu gosto do hippie também Porque os hippies também são de paz e amor Aqueles movimentos Aquelas roupas folgadas Mas você vê que uma hippie Ela nunca traiu hippie Não é? Mendes E ela não se engança com outros caras E elas usam ervas coisas naturais Tudo natural E fazem trabalho artesanal Você já foi radialista ou não? Radialista não Mas eu já ouvi muita rádio Você já ouviu? Você nunca foi radialista? Não, mas eu conheço os radialistas Paraíba Você conhece a Paraíba? Eu fiquei sabendo que você já andou por vários países Eu não sei pra onde vai Fica lá por Goiânia, né? Goiânia Goiânia Aí pra cá é Goiânia E pra lá é Paraíba Ô Mendes Eu fiquei sabendo que Parede assim, ó Goiânia é pra cá Mas tem uma Goiânia pra cá? Não, mas tem uma pra cá Goiânia Tu já viajou por vários países? Que eu ouvi dizer? Já Foi mesmo Qual foi o país que tu já viajou? Mercosul, né? Mercosul Argentina, Paraguai Uruguai E Parábia Como era o nome do seu pai É um nome chique, né? Morgan Morgan É igual eu dizia Pra todo mundo hoje eu tô malgado Você não diz tão malgado? Sabe por que eu tô malgado? Tô triste, né? Morgan É Morgan É assim M R G A N E o sobrenome? Morgan E o sobrenome? Morgan Morgan de quê? O certo é Morgan, né? Morgan, Morgan É O irmão O sobrenome? Fê Ele é russo, meu pai Ele é russo? Fê Eu sou ruivo É E aí o nome da sua mãe? Minha mãe é Leonora Leonora? É de Vig Santa de Vig Minha mãe, é Não, mas Leonora de quê? Leonora? É Leonora É Leonora É Eleonora É E o sobrenome? O sobrenome é de Vig Ah Santa é de Vig Não, que eu vou falar Não, já vi É de W Leonora é de Vig É de Vig W Vig Ah É de Vig É Entendi Rapaz, cê Leonora Tô inteligente, viu, Mendes? Já cadê seu bolo, entendeu? Vai comer a pizza ou o bolo agora? Pensa Mais uma pizza Mais uma pizza Sua ontem tá com vontade é de comer pizza É mesmo, galera É A minha mãe é república tchecana Da república tcheca Da república tcheca Tem um jogador que eu gosto muito de lá Quem é? Como é o nome desse jogador? Ele entra sempre no segundo tempo pra fazer gol Quem era? E Ibrahimovic? Não é Ibrahimovic é outro tipo Ibrahimovic é o que faz arte maciá e fazendo gol, né? Eu sei quem é Ibrahimovic, eu sei quem é Ibrahimovic, eu sei quem é Conhece tudo, né Mendes? O meu avô era João Avelange Ele era o presidente da FIFA, Confederação Brasileira de Futebol Por isso que eu acho, gente Que Mendes Mendes O estilo de Mendes, né? De pessoas que eram Pessoas que eram bem cuidados, viu? Até um dia eu tava com o terno dele lá em São Paulo Quando eu tava saindo Eles disseram Oxi, essa roupa é do teu avô? É mesmo, eu achei lá na assistência social A roupa terno bem grandão Aí eu fui entrar no ônibus Eu vim da roça Eu tava todo sujo, ó Aí meu irmão mandou pelo cara Me deu cem reais pra eu ir embora, né? Aí ele não vai pro posto, não Ele nem fica aqui, não Nessa subida de serra, não É muito perigoso Aí eu me deu cem reais Uma garopa, né? Seu irmão? É O Alexandre da Xalibral Junho, meu irmão Como é o nome do seu irmão? Alexandre Magno Ele mora em São Paulo É Magno Alexandre Magno Ele mora em São Paulo? É de Viges, é isso? Ele morava em Alexandre Ah Alexandre Magno é de Viges É, é litoral, né? Ele mora lá ainda Ah? Ele mora lá ainda Não, ele faleceu já Ah, entendi Era o cantor do Charles de Brau, é? É, ele é meu irmão É, são três Agora não sei se os três são trigêmeos Ou são só os gêmeos Porque tem eu e o Tenso Tenso e o Lennon Tenso e o Lennon? É Seu irmão? É, ele é policial Eu já ouvi falar desse nome Tenso e o Lennon É, também tem isso, né? Porque ele é vocalista da Manaterral É Já ouvi falar? Manaterral? Já ouvi falar Uma observação, gente Ele tá dizendo que é irmão do Do cantor da Do Charles Brau Jr., né? Charles quer dizer tolo, né? Tolo Charles tolo Eu vi descobri na igreja lá em Graspar Lá no Que é o Uruguai Que eles chamam de Santa Catarina Mas lá É porque foi tudo roubado, né? Mas lá na igreja Aí tem três portas Uma porta larga E duas estreitas Uma É eu O tenso E ele no meio Você é de uma família Estruturada Financelamente Uma não Várias famílias Você tem várias famílias? Deus tem muita coisa Eu disse Muitos filhos Eu só tô vivo porque tem muita coisa Senão o pai era morto Mas isso foi uma decepção, Mendes? Morreu muitos parentes meus Até dizia assim Até o pessoal diz Os ancestrais que sustentam a gente Os pecados ancestrais Voltam para os primogênitos Os primogênitos são aqueles que Os herdeiros, né? Aqueles futuros Membros da família Os que vão manter a famílias Conservar O patrimônio, né? E restou, né? Tem uns que vão fazer besteira Já fizeram e ninguém sabe Vai pegar outro outro Esculhambar E vai ser que foi ele Que esculhambou É Eu fui vítima de sequestro, né? Vítima de sequestro Foi mesmo Foi o sequestro É o sequestro Mais perigoso do mundo Foi o meu O maior salto a banco Foi o meu, é Que fizeram os metrális Fizeram com aqueles cachorros Um filme muito antigo Um filme bem antigo Antes de um móvel Menino Lobo Era o meu filme preferido, né? O móvel Menino Lobo Os cachorros dos metrális Aqueles dobio O cachorro dobio Mas do metrália Os cachorros dos metrális É um assunto de banco, né? Mais perigoso do mundo Mas ninguém tira eles Tipo, né? São perigosos mesmo Aí Os cachorros soltavam o prédio Assim com as bolsinhas Carregando Dos lados Assim E soltando os prédios Entravam nas agências Abriam lá E saqueavam Pegavam o dinheiro, né? Todo E se mandavam A quantia, né? Que o dinheiro Vem também Num ensaco Assim com o iens, né? Com aquele símbolo, né? Aí pegaram você no banco Não Pegaram lá Na minha terra E trouxeram, né? Tiraram da mão dele Deus disse E eles pegou pra mim Ele foi Ele disse que ele foi Se abaixar Fazer um negócio Aí tiraram esse dedinho Da mão dele O bicho mordeu aqui Esse dedo O diabo, né? Mordeu esse dedo Esse dedo sou eu Esse outro é meu irmão Esse é meu irmão Esse sou eu Ô, Mendes Você poderia falar Se você já sofreu Alguma decepção Muito grande Na sua vida Familiar Já Eu não conheci meus pais, né? Pessoalmente Eu vi eles já velhos E falei assim De espírito e Mas quem criou você? O sequestrador, né? Hã? O sequestrador Foi mesmo Então você passou Muito tempo Mas quem criou Foi eu sozinho Eu aprendi a cozinhar Lavar tudo sozinho É mesmo? Então você foi criado Com eles Com os sequestradores A facada que eu levei Eu descobri depois Que era de borracheiro Que eu levei no pescoço Tem a marca, né? Olha Deixa eu ver Tem mesmo, ó gente Tem mesmo Facada no pescoço Tem mesmo Tem uma facada no pescoço E eu compro os pontos, tá vendo? E eu falo, tá vendo? Não era nem pra eu falar, tá vendo? Não era nem pra eu falar Comer, nada, entendeu? Eu me alimento Faço tudinho Ah, pô, é um milagre, cara Tu tá vivo Logo nesse canto aí E até eu vi Quando eu vi a faca de borracheiro Deus me livre Quando eu vi Essa faca que meteu em mim Foi A faca é assim Triângulo, assim, ó É bem afiada, assim Toda enrolada na borracha Meu Deus Parece um dente de uma fera, né? Ou de um diabo, né? É Deus me livre Foi um livramento, né, Mendes? Deus te livrou, então Olha, desde pequeno E pior foi aqui Nas partes de baixo, né? Que eles pegaram meu A parte do meu pênis Não tem um preservativo? Eles cortaram a parte Da pele do meu pênis O sequestrador Cortou Mordeu a filha dele Mordeu Aí pegou O pedaço que ela mordeu Ela pegou Meteu no formol E tá bom até hoje, tu acredita? Mas ficou branco O que o seu? Tá Tá o preservativo Aquela parte assim Quando desenrola É o daqui Não é a camisa de Vênus? Uhum Vênus não é lá O planeta, pô? Eita, meu Deus É muito forte Aquela daqui O preservativo ali Ele não rompe, pô Você faz relação Ele não rompe É Aí no caso Você fugiu deles Dos sequestradores Não, Deus que me tirou agora Deus que me tirou Com mão grande Graças a Deus E Deus que me alimentou agora Até com mão grande de novo O Deus todo poderoso, né? E essa Eu vi até o sonho Ele me pegando com a mão Essa mão direita assim, né? Aí o barco É o cima do barco de madeira, né? Que eu acho bonito, né? Um barco de madeira Esses barcos antigos, né? De navio, né? Piratas, né? É Aí ele pegando E o barco vazio Aí ele me colocando pra baixo E eu segurei, né? Quando ele me pegou Eu segurei Eu disse Menino, que monstrão, né? Aí eu disse Esse é Deus, né? Ó, vê se ele é mau Aí pegou e Mas olha o perigo que é ele Aí pegou e botou assim Pra baixo Eu segurei a onda, né? No sonho É Aí eu segurei o quê? Ele não se estranhar Nem o que tava em mim E não pegar ele É Nossa Porque tem uma filmagem Dentro de mim ainda, entendeu? Até o cara Briguei na escola Quando eu estudava O cara meteu um chip na minha cabeça O Papa Figo Meteu outro aqui na minha costela Muito clima Através de besteira, entendeu? Ih, Deus Eu vou tirar esse chip aqui Vou tirar o outro Chip Ô, Mendes Chip Você gosta muito Eu que boto em celular Você gosta muito de tatuagem, né? Pinturas, né? Gravuras, desenhos É Quantas tatuagens você tem ao todo? Coloca as pontas Aqui você tem uma na testa Que tá quase apagada, né? É igual os alargadores Mas os outros querem até roubar Essa loja tá até mole Essa tá mais grossa, ó Os outros querem até roubar isso aqui Mas No nome de Deus também não é Alá? Essa tatuagem significa o quê? E Deus não é grande, né? Não é pequeno Aí o Alá rogou E o nome de Deus, cara Essa tatuagem significa o quê? Tem algum significado? Eu fiz, com a ajuda de Deus Foi você que fez? Foi, é Quando não era hippie, eu já fui hippie, é Ah, enfim Esse cachorro é valente Os hippie gostam, né? Você não é? Até os hippie são de Deus, né? É É valente, falou? É O que você foi, tá? Ele morre de... É, ele morre de mal Grava Tá boa a pizza, Mendes? Ah Vai comer o bolo, né? A torta Não, pode deixar Eu não sei Ó Vicky, vai pra lá O cachorro está aqui, brabo Deus é amor, né? Deus é amor Mas amor também mata a fé, ele faz tudo, né? Mas é amor, é Amor é amor, é Mas é como o mundo faz, é Ir pra igreja E você... Mas eu sou cego e enxergo, é Então você tem esse sonho de ir pra igreja É, fez o dinheiro Do Brasil, não Não é república federativa, né? Mas é da república tcheca Entendeu? E é o cego na nota, né? Com as folhas, né? E as folhas dizem folha do dinheiro A planta do dinheiro Ela existe mesmo Mas eles dizem que Entendeu? Que é uma droga aquelas folhas Mas não é, entendeu? É uma planta natural Mas coca, Mendes? Mas coca? É feito o seu cego dos dois, né? Igual meus olhos não são dessa cor Mas um dia vai mudar Deus já abriu na estrada meus olhos já E aí, Dayane? Você hoje veio conhecer Mendes O que é que você está achando aí? Eu estava com Deus pra conhecer você, viu, Mendes? Inteligente, minha gente Inteligente Dá aula aqui pra nós, né, Mendes? E a realidade? Deus que está dando aula, meu E a realidade dele, Dayane? Eu só sinto a ele, né? Eu sou só um servo dele, é Enigma, né? É igual Deus falar de mim É difícil de... Né? Qualquer informação é difícil, né, Diva? Colômbio na terra, né? É igual de jeito de um rapaz e mãe Não sabe quem é o pai do céu Nem a mãe do céu, né? Porque esse da terra você honra também Você é muito inteligente, rapaz Você é inteligente É, mas às vezes, né, o negócio desanda, né? Faz uma besteira lá que você não gostou, né? Deu um negócio lá, deu uma cereja do bolo pra um irmão seu, né? Ei, agora eu quero... Que coisa que você nem provou Eu quero ver... Eu quero ver você... Dá a cereja aí Eu quero ver você comer essa pizza E o bolo também Até a azeitona, ó Tá com a cara toda Olha esse bolo Eu adoro azeitona, a azeitona é muito bom Sério, cara? Tem coisa melhor E esse bolo? E esse bolo aí, o que você acha dele aí? Tu gostou de bolo? Vamos experimentar? Na verdade é uma torta, né? Você falou que tem as tortas mais lavadas ou não? Sim, sim Eu não sou fã de bolo, não Mas esse tá maravilhoso Esse tá bonito Não presta aqui a faca aqui Deixa eu pegar Ele comeu duas fatinhas de pizza Aí eu disse gostoso A mulher disse o homem gostoso Eu disse gostoso é o bolo, né? Gostoso é a comida Gostoso é o homem, né? A mulher disse o homem gostoso Eu morro de guia Eu disse eu era, eu disse um dia Agora sou mãe, não Tu já foi casado, não é isso? Não Nunca casou? Namorada, você já teve alguma namorada? Noivou Ter filho Não, não tem filho Mas casou Sequestrado, como é que eu ia ter nada? Teu tio foi gato Aí foi muitos anos mesmo Que você passou Foi muitos anos que você passou lá Era um calabouço? Era Mas era nas fazendas minhas Ah, era nas suas fazendas mesmo É, feito um gigante Se levanta e se deita, né? Farro, né? Um gigante Se levanta e se deita Aí é feito aqui Você tá pisando num gigante Você nem sabe Eita torta bonita, gente Que torta linda, cara Que torta linda, cara Que torta linda, gente Foi triste, né? Olha, realmente Tem que ver aqui assim, ó Experimentar esse Tá bonita essa torta Perfeito Deus vê as coisas E deixa Ele ri Você vai precisar teca Ele ri, rapaz Ele é o pai É, ele é ri, rapaz Da bestilha do pai Eu mato o outro Ele começa a rir Aí a gente não diz Essa pessoa é doida Eu me volto a falar Que eu não quero nem ver Saborei essa torta Eu quero ver Que erro Às vezes o outro Quer matar até você Tem lugar que eu já fiquei Cheguei apertado Os outros vinha quente Oxe, vai pra lá Mulher Pra quem te quer Desse jeito Até o diabo Vim falar comigo Opa, diabo Eu não É outro Até a madre disse Esse aqui eu dou Que é comportamento Que os outros São cabra safado Meu pé Derruba até a igreja Ninguém sabe o que aconteceu O pé Caso é tanto E até da mulher Dizem que a mulher Pé de São Domingo Não é não Eu não me gosto de mulher não Até o que É igual o sapatão Até o sapatão Gosto do homem também Eu não me macho mesmo 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 Ô, Mendes Tu vai de ônibus, foi? Ou de pé? A pé Se tu as pernas vai te andar, mesmo É a pé? De longe? Mas eu nem ando Ele me arrastou Até aí Meus cabelos Errancou até o meu lado É tu acha que meu cabelo É pedaço desse tamanho O hippie Hippie de cabelo Tá, batendo aí Você é hippie no caso Minha barba dele Que arrancaram até minha barba O negócio foi tão velho Que eu não sei que foi mulher Foi um atropelo só Ele tinha barba Ele tinha Ele tirou as barba Foi ele mesmo Você mesmo que tirou a barba Eu tava com trombose nas pernas, né? Ele arrancou a barba dele Tá bom? Tá, ó aqui, ó O que eu botei Pra brincar um pouco, ó Tá vendo esse negócio Dessa mangueira? É a minha beia Ó a tua beia O sangueira Pode dar assim, ó Mas tu sabe como tá? Tá preto e branco Não, vermelho e branco Tá apertado não, menino? Isso aqui Tá não Se tiver deputido Não é uma agressiva Tô magrinho Vou pegar um pedacinho aqui, né? Desenvolto? Pode Dividir, né? Tu gostou daqui, Mendes? Descente, ó O pessoal gosta de tu, né? Hum, hum Quem falou? Descente, ó Descente, ó Descente, ó Descente, ó Descente, ó Descente, ó Voltou pro traidinho aí E eu nem vi Hã? Ele falou o quê? Deus falou Ele falou o quê? Jesus me gostou de olho grande Ele não gostou de olho grande? É, só o dele Olha o tamanho Você escuta Deus falando Claro Quem é espiritual tem que escutar E aí, Edivan O que você acha? Já viu a mulher chorar diamante? Já? É, eu acho que A gente vai fazer algo 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 Para É O Mendes, né? A gente precisa achar a família A família É isso, Mendes Eu acho que é isso Preciso compartilhar Compartilhado, né? Porque A gente não pode fazer muita coisa É isso que fala, Léo A gente não pode fazer muita coisa, né? Porque ele não é de se abrir, né? Isso, é É difícil de Pegar algumas informações, né? Convido a pegar vocês Tá, é Tá, né? Tá bravo Convido a pegar vocês Falar o quê? Tá falando palhaçada Para eu rir Ah Mas nós? Tu iria mais nós, meu? Tá muito calado Eu já fiquei esculhambando ele Aí ele agora tá dizendo Mas é comigo Tá retado com os outros Ô, Mendes Tu iria Se arrumasse uma casa para você Tu 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 não gosta de ver ninguém humilhado, né? Não é não? Tu se instalar numa casa? A gente fica feliz de ver a pessoa humilhada Tem gente que também fica em paz, né? Que sabe que o olho grande Não vai vir atrás aqui Fazer besteira, né? Ô, Mendes É Se a gente conseguisse uma casinha Para tu ficar E levar o alimento lá Para tu comer De vez em Todos os dias Tu ia? É igual aquela música Eu sei não vale a pena Dinheiro, toda fama Isso tudo pode acabar O que a gente vai na vida É levar aquilo que Se pode levar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar É Que nem aquela música Da Kelly Caxon, né? Que é a chave hoje Quero ir embora a fláce Sou a play, break, oh, e A gente tá cantando hoje, oh É Olha isso aí, Edson Mas tá satisfeito com a pizza? É Promessa Comprida, né? Promessa comprida Agora você quer comer o quê? Quando aí vinha dar pra cima uma vez? Pra trazer Um hambúrguer Um hambúrguer? Outra coisa que me chamou a atenção Conversando com alguns amigos As pessoas Eles acham que você é uma pessoa rica Eu sou rico De bens materiais Quer mais bolo? De bens materiais Mais pizza Quer mais pizza? Isso que você é de uma família rica Sei lá Ai meu Deus é pobre Tem procedência? Não, tu falha de família Coisa terrestre Mas rapaz, eu escapei Foi de um monte de sequestro Fiquei sacando Se sequestrou aqui Então se me sequestrar Ninguém sequestra Olha o cara não vai o cara não vai me sequestrar é o pobre fala no final nada espiritual tu acredita que até o pobre ele sofre é uma sequência para pegar os órgãos e vender é não mas esse é uma outra situação as pessoas acidentadas as pessoas doentes querem trocar os órgãos mas no seu caso não né no seu caso porque você tá aqui o vampiro o babá figo o vampiro o babá figo o canibal tá tudo aí eu venho me faço atuagem né só porque o canibal tá bem que o canibal uma vez eu entrei na casa do menino vem meu amigo morava em Vitória do Santo Antão ele era de lá mas eu não era do lá aí eu conheci ele era meu amigo né estudou comigo aí ele disse sim parece que era vandilson o nome dele aí ele disse assim vamos lá na casa aí eu tava andando de bicicleta na rua né com meu outro coleguinha aí ele vai eu vou quando eu cheguei da bicicleta uma bicicleta pequena lá eu tava andando né ela tinha até um bonézinho do Notre Dame que eu usava aí eu fui né eu tava com os cabelos meio longa assim um pouco mas bem aparado né chegando aí entre quando eu entrei né se dá licença quando eu entrei o mentão minha mordida eu disse que é isso aí ele chegou meu irmão aí eu tacava ele chegou mordeu minha mão era um canibal olha pra isso homem dizendo eu estava com fome logo de tarde ó deu uma dentada aí solte ele solte ele aí pegou pela boca pelos dentes assim abriu e puxou a cabeça dele eu rio e lá dentro tem um pior ainda e o outro vai chegar eles pegaram você para roubar para te roubar não mordeu queria comer a carne tava com fome os sequestradores eles lhe pegaram para roubar você foi não para matar e o sequestrador ele pega por dinheiro mas se os parentes não for atrás não é para chamar a polícia ninguém não que se chamar a polícia eles podem estar até ligado com a polícia é um crime organizado ninguém sabe aí se for atrás tem que ir parente mesmo o melhor parente da família o mais esperto mas sabe tirar né entendeu e acabar o sequestro mas eles pegam que vai cortando pedaço rapaz que não é deles é igual eu tô comendo aqui ó eles pegam ver o ser humano assim deita e começa e mete remédio para não sentir dor e negócio mas depois você vai sentir dor entendeu e sozinho né e eu era um criancinha defesa é você era criança né homem mas eles sequestraram porque por dinheiro ou porque eles queriam algo mais de você quem sabia que era de Deus lembra dizendo que Deus botou a mão assim e o bicho pegou o diabo pegou é igual a mulher a minha mulher sabe que o de satanás fez que eu ia casar ele entrou nela pelo cabelo você tem mulher que corta cabelo né entrou para me seduzir e matar eu eu descobri né aí nunca quis ela sempre repudiei né rejeitei que ele poderia ignorar né não aceitar né eu sei que eu achava ela a melhor mulher para mim né a mais ideal né e era preparada por Deus uma das mas só essa me satisfaria e só essa eu não estaria nunca ia morrer com ela é é igual o lobo tem aquele lobo verdadeiro da selva ele não trai a loba ele vai lá na montanha né ele fica com a goleba que ela escolhe ele nunca trai ela ele ele é alcatéia de lobos né tem um líder da alcateia do lobo mas o lobo ele não trai a loba e a minha que traiu eu foi da bexiga toda o demônio entrou nela ali entendeu e o demônio entrou nela e nem teve homem que baixasse esse demônio até hoje né foi mesmo uma decepção né amorosa é grande até eu não quero mais mulher nenhuma por causa dela porque o que eu mais amava ele destruiu e da maneira que eu nem imaginava eu pensando que esse bicho isso ia vir no final o bicho foi um logo foi cedo e acabou com a minha vida é e até o do sequestro foi marido dela o sequestrador foi até ele foi marido e ele casado a mulher dele lá comigo conviveu anos e os dois saíam deixava lá sozinho trancado com a chave de lá e não podia sair porque a represária da quadrilha era geral onde eu fosse ele me encontrava entendi meu Deus a tortura né bom então é isso compartilho nosso trabalho tamo junto né que já tinham né é acho que uma primeira missão né entregar aqui a pizza por mim estava com vontade de comer a pizza né mente queria comer uma torta e e como ajudar não sabemos realidade é essa né se não for através de vocês aí que nem eu comecei eu vejo falando que não tem aquela cantora Shakira que ela era colombiana que ela era colombiana no satisfe da família foi o pai dela que me pegou o pai dela entendeu foi a Shakira na verdade ela não é Shakira o nome dela é outro nome mas ela é africana ela se passava para o árabe e se passava para o colombiano nem árabe nem colombiana era africana aí aí deu no que deu né cantava na língua lá né mas só que ela sabe o que ela cantava ela comeu pênis na boca ela cantava daquele dia viu como ela cantava quem era para cantar Olá feito ela era eu até de ser como elas cantavam a música às vezes estou aqui querendo cantando 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 bebendo bebê querido né chamando de querido sabe falar inglês eu gosto muito de música outra língua assim você sabe sim sim a gente tá com Deus aí é que Deus é Deus o que você se você arraia ele você sabe tudo uma coisa que você é do cativeiro é feito as estatueta para você fazer uma coisa você pega estatueta sagrada de Deus as pessoas que são queridos de igreja dessa como aquela ali ó eles condenam estatueta dizem que é idolatria mas não é idolatria eles que idolatram as coisas de Deus entendeu mas não é idolatria é você idolatrar uma coisa que não se move não se mexe mas estatueta elas de Deus eu sou encantada encantada ela se muda de lugar ela você vai lá fazer uma comida a comida sai feita por ela mesmo mas Deus que até cancelar sabe porque começaram a roubar quebrar engolir até estatueta pegaram as feitas com o vídeo uma foi que tu saiu do cativeiro Deus me tirou né igual aquela música Jesus abençoou com sua mão divina se não voltar para Juazeiro Juazeiro da barreira Juazeiro Petrolina Juazeiro Petrolina eu acho uma coisa linda eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina tu tem um sotaque parecido um pouco com o pessoal do Recife Mendes Vitória de Santo Antão teve muitos amigos para lá né Mendes do mundo inteiro Deus é do mundo inteiro Deus não pertence a lugar nenhum então é isso né Pois é pessoal é é difícil né eu a gente tenta colher informações eu espero que vocês seja mais vocês seja mais assim mais é compreensivo é compreensível e mais inteligente do que nós aqui que estamos na frente dessa obra né porque tem muita gente Betinho assim cara impressionante como telespectador e são muito inteligente né eu tenho acompanhado assim muitos comentários cara e tem descobrido coisas incríveis eu acredito que o telespectador que nos assiste né com a sua inteligência gente né é vai compartilhar né e eu tenho certeza assim que é pode até nos ajudar também nos ajudar orientando como abordar ele porque aqui também já veio assistente social isso pessoas preparadas né isso e ele não gostou muito ele tá confiando em você tá confiando na gente ele tá se abrindo um pouquinho com nós deixando nós ficar próximo isso tá batendo aqui não é bem assim né isso é isso mesmo né e assim o que impressionou nessa reportagem foi aquilo ali aquilo ele tá muitas perguntas essa facada uma facada que diz né isso isso traz né outra coisa também que chamou muita atenção ali que ele sem querer querendo entregou ali algo que pode ser uma peça chave e ele disse que brincando com coleguinha dele em Vitória de Santo Antão né Olha só nas proximidades ali de Recife é metropolitana ali tudo junto o sotaque dele é muito parecido teve uma uma pessoa também que viu ele disse que é como se já viu ele lá no Recife lá andando mais uma loira né então quer dizer tem tudo para que ele seja daqui do Nordeste e principalmente de Recife aqui dessa região pelo sotaque de gordo dele é importante gente é é quando a gente vai fazer um vacilozinho a Vitória de Santo Antão então você quer logo em seguida ele falou mas eu não sou de lá não é exatamente né mas eu não sou de lá não aí deu risada então quer que as pessoas de Vitória de de Santo Antão que tá assistindo esse vídeo é importante você aí caramba que nós precisamos ajudar e compartilhar e era um amiguinho viu ele disse que era um amiguinho então amiguinho era pequeno era quando ele era criança 44 anos ele não tava andando para lá e para cá quando ele era criança então quando ele era criança ele tava brincando mais um amiguinho Vitória de Santo Antão então quer dizer juntando aí as peças é daquela proximidade se ele não era de lá mas a mãe dele tinha levado ele para lá para passear na casa de algum parente então tudo indica gente que ele é daquela região ali metropolitana de Recife Vitória de Santo Antão ou Recife mesmo então vamos vamos compartilhar para o pessoal dessa região quem for Vitória de Vitória de Santo Antão compartilha aí bastante aí quem sabe a gente possa identificar a família dele e tira ele daqui né porque além dele tá sofrendo tá preocupando de certa forma os moradores também que passa criança na estrada e mulheres né verdade o que não sabe quem é outra coisa que chama a atenção também é é que ele já assistiu televisão parece que ele já teve um ambiente familiar ele é atualizado e dá notícias todas ele sabe de tudo isso isso me chama muito atenção ele é atualizado né então ele sabe de muita coisa que nem eu não sei isso mesmo né então é isso gente compartilhe bastante né para que a gente venha é tentar chegar na família né porque o de ré a gente não pode fazer muita coisa é como eu vi aí um comentário no outro vídeo dizendo que isso aí é uma montagem é uma encenação isso hoje a gente também tem que ter cuidado né com os certos comentários né isso mesmo né porque isso de certa forma desestimula a gente vocês acham que assim tô falando dos críticos isso mesmo né os críticos construtivos é bom agora para aquele crítico que julga sem saber né você acha que nós ia se expor a isso ficar no meio do sol quente né para tentar ajudar uma pessoa mostrar aqui para vocês uma montagem rapaz eu deixei foi meu comércio em casa né para vir aqui junto com a divã e sua esposa minha esposa aqui né ele também deixou você usar fazer eles em casa para vir fazer isso aqui ninguém tá atrás de audiência nem de dinheiro não nós estamos aqui é querendo encontrar uma solução para esse rapaz e ele não é bom da mente ele é inteligente e ao mesmo tempo não então quer dizer é muito enigma é incógnita porque eu eu vim né no primeiro vídeo eu vim eu não vim mas agora eu vim achando que eu descobri alguma coisa mas eu tô mais confusa do que o primeiro vídeo que é muita coisa ele fala uma coisa depois fala outra você e os próprios moradores daqui daiane tem 23 dias que ele tá ali e ninguém até agora não descobriu nada 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 né e traz uma preocupação já chegaram junto já chegaram com mais firmeza para tentar descobrir mas não sai olha só né e nem ele tem medo de nada ele não tem medo de nada não olha só gente olha só pode chegar ali pode fazer qualquer ameaça ele não sai não pode fazer qualquer ameaça pode pode né de isso gente não é por isso que é importante compartilhar gente precisa achar a família né é porque de certa forma gente quem vive da forma que ele vive é as pessoas na localidade isso fica em estado de atenção isso é uma verdade todo mundo aqui na localidade tá em estado de atenção porque a gente não sabemos de quem se trata né de repente ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo mas hoje nós hoje se trata de uma faca de dois gomes e outra viu a própria própria população daqui não acionou ainda a justiça as autoridades porque porque ficam com medo de cometer uma injustiça de pegarem ele de rodear hum hum porque não sabe quem é isso mesmo mas vai chegar um ponto que não vai ter como evitar porque uma pessoa não pode morar não uma situação dessa dali o resto da vida quem já viu uma hora ele tem que sair né gente 23 dias nesse localzinho aí gente e acompanha gente o próximo capítulo né de repente daqui a três dias eu volto dois dias amanhã quem sabe ou né vamos ver né então juntos somos mais forte tchau